Peraí, peraí, peraí. A gente tá filmando? Tá, tô liguei a câmera aqui pra filmar, porque quando ele acordar, ele não... Olha só, se ele acordar em casa, ele não vai acreditar que ele, dessa vez, sonâmbulo veio pra praia. Não, filma aí pra ele ver depois o que que ele tá fazendo. Tô filmando tudo. Anny, Caio, fica atrás do pai de vocês. Ué... Que que é isso? Por que que ele trouxe saco preto? Eu não tô entendendo nada, mãe. Fica atrás dele, gente, porque ele não pode entrar na água. Já pensou se ele quiser entrar na água, Caiane? Não dá, tem correnteza, ele não pode entrar na água sonâmbulo. Mãe, você também não pode ficar gritando muito, senão não pode acordar. Pois é, cuidado pra não acordar ele, não pode acordar sonâmbulo. Mas por que que ele trouxe esse saco preto, Caiane? Por que que ele trouxe esse saco preto? Do nada, ele acorda dessa vez sonâmbulo e vem pra praia. Ele acordou e veio pra praia sonâmbulo. Ele tirou o chinelo, mãe. Gente, pegou o saco de lixo. Eita, meu Deus. Caio, por que que será que ele pegou o saco de lixo? Será que ele tava sonhando, Caiane, que ele... Segura o chinelo dele, mãe. Então segura o chinelo dele. Será que ele tava sonhando que tava na praia? Mas será que ele tem noção de que tá na praia? Eu acho que não, né? Ele tá brigando com essa sacola ali de lixo. Gente, por que que ele pegou, Caiane, essa sacola de lixo? Será que ele veio pegar o pombo? Pombo? Mãe, meu pai tá catando lixo, mãe. Que pombo que ele pegou? Não, mãe, ele tá catando lixo. Você falou que ele ia pegar o pombo? Tinha pombo ali? Tem o pombo atrás dele, mas ele tá catando lixo, mãe. Ah, ele tá catando lixo. Olha, ele tá pegando vários papéis. Ele tá limpando a praia, mãe. Ele tá limpando a praia. Será que ele tava sonhando que a praia tava suja e por isso ele veio sonâmbulo pra praia, Caio, Iane? Meu pai, mãe. E trouxe a sacola de lixo pra limpar a praia? Meu pai, sempre tem uma mania de limpeza aí. Eu acho que trouxe essa mania de limpeza até pra praia. Ele tá limpando a praia aqui, olha. É, até pra quando ele tá dormindo, né? Pro sonho dele. Que bom, né? Gente, falar nisso, quanto lixo na praia, né? As pessoas não podem jogar lixo na praia, nem em lugar nenhum. Lixo é na lixeira. Olha só. Até remédio. Gente, jogam na praia que absurdo. Olha aqui, olha aqui. Palito. Madeira com palito. Ajuda ele, Iane. Ajuda ele. E olha, ele sonando que tá fazendo uma coisa muito boa, hein? Catando os lixos que jogaram na praia, na areia. Olha. Ó, Gato, o que é isso? Ih, coisa de suco. O que é isso, mãe? Gente, então ele... Olha. E agora? O que será que ele vai fazer? Caio fica atrás dele, que ele não pode entrar na água. O que será que ele vai fazer agora, Anny? Mãe, ele deve ficar atrás de mais lixo. Será? Mas fica atrás dele. Corri aqui pra pegar ele de frente. Ele não vai acreditar quando ele acordar. Se ele acordar aqui na praia, ele vai ver onde ele tá. Ah, mas se ele acordar em casa, ó... Tô filmando pra ele ver onde ele veio parar sonâmbulo dessa vez. Ele acabou de pegar uma pena de urubu. Pena de urubu? Tô aqui na frente dele, ó. Pra onde será que ele vai? Eita. Pô, continua catando lixo. Que bom. Tá fazendo uma coisa muito boa. Ajudando a limpar a praia. Eu não tô entendendo nada. Filho, ele tá indo direção à água. Filha, cerque ele aí que ele não pode entrar na água. E também não pode entrar na água com lixo, não. Segura ele, pelo amor de Deus! Segura ele! Ai, segura ele, Caiane! Ai, meu filho da rua! Segura ele! Falta! Segura ele! Ai, ainda bem que ele voltou. O que que eu tô fazendo aqui? Acordou! Ih, acordou! Eu não tô entendendo nada. O que que eu tô fazendo aqui? Vai! Você tava sonâmbulo de novo. Vamos pra ali que eu te explico tudo certinho. Pronto? Vamos! Então, pai, preste atenção. Você veio andando daqui do nosso apartamento do Rio até aqui na praia. O que é isso? Você veio andando no sonâmbulo. Mais uma vez que você chegou no sonâmbulo e a gente veio atrás de você. E graças a Deus que você entrou na água, Luciano. Sabe o que você fez, sonâmbulo? Você chegou aqui na praia e começou a catar todos os lixos que você via pela frente. Ah, que bom! Porque, pelo menos, dessa vez eu fiz uma coisa legal. Sim, fez uma coisa muito boa. Tudo que você via, você começava a colocar aí dentro. Ó, tem um monte de lixo. Pera aí, pai, eu tive uma ideia. Que ideia, meu filho? Então, já que você começou a catar um monte de lixo aí, a gente pode unir forças. Tipo, se juntar eu, você, minha mãe e a Anny e a gente começar a catar lixo aqui na praia. Ah, é porque ainda tem bastante lixo pra ali, ó. Ainda tem bastante lixo pra lá. Boa ideia, meu filho. Vamos usar esse saco, colocar o lixo aí dentro e... Vamos fazer uma limpeza nessa parte da praia. E depois a gente dá um mergulho. Opa! Depois, depois... Mas esse foi o vídeo, galera. Já deixa o seu like e se inscreve no canal que... Não paga nada. Isso aí, gente. Não joga lixo na praia e nem no chão. Isso aí! Já assiste esse vídeo que tá aqui embaixo, hein? Tchau! Tchau!